Música Fala galera da Rádio Uds, eu tô aqui com o... Marcelo B-Boy É o que? Marcelo B-Boy Marcelo B-Boy Marcelo, Marcelo, Marcelo O que você tá achando aqui da Geek City? Ah, muito legal né, eu vim de Minas pra participar aqui, tô achando muito legal né, muita coisa diferente, jogo, esses coisas E a galera pode até, algumas pessoas podem achar um pouco estranho a sua aparência e tal, explica pra galera o que que é tudo isso Ah, isso aqui é... Não sei Indiferente do, do, de muitos personagens que tem aí, porque muitos personagens eles é vestido né, eles já vem vestido, já, a gente não, a gente já é normal assim mesmo, o dia a dia da gente é desse jeito mesmo E é desse jeito e é por quê? E é, e como que você se sente assim, as pessoas provavelmente olham estranho, algumas né, e aí? Não, normal, já tô acostumado né, a gente participa de convenções de tatuagem no Brasil e no mundo, então já é costume já participar e o pessoal né Hoje a discriminação caiu muito, nunca, não tem mais aquela discriminação, tem mais é o, a pessoa, a curiosidade né, de querer conhecer tal, de saber se é de verdade mesmo Que legal Tchau Música Tchau Tchau Tchau